Quando era pequeno, seu fã-clube já era grande. Cresceu e quis ser engenheiro. De excedente no vestibular, para excelente no teatro, no cinema e na TV, foi um pulo. Parabéns, Antônio Fagundes. De aprendiz na escolinha de vôlei de Blumenau, ao título de melhor jogadora de Seul, em 87, tudo foi rápido como uma cortada. Parabéns, Ana Moser. Queria ser boa esposa, mãe e dona de casa. Aos 28, virou boa esposa. Aos 29, boa mãe. Depois de muito trabalho, é que conseguiu a casa que queria. Valeu o esforço. Parabéns, Janina. Quando eram pequenos, os irmãos Grandene davam muito trabalho. Agora que são grandes, dão mais trabalho ainda. E empregam 10 mil funcionários no Brasil e no exterior. Parabéns, Alexandre e Pedro Grandene. Aprendeu a segurar um lápis, virou desenhista. Aprendeu a ler, virou escritora. Foi ao cinema e virou atriz. De namoradinha do Brasil, a viúva porcina, nunca se viu tanto talento fazendo sucesso. Parabéns, Regina Duarte. Sadia, 45 anos. Uma geração sadia. 45 anos. Belo trabalho. Parabéns, Sadia. Parabéns, Sadia. Vocês são ótimos. É isso aí, Sadia. Parabéns. Parabéns, Sadia.